Como filho de veterinário e pecuarista, eu entendo perfeitamente como o pecuarista está sendo massacrado com essa queda constante no preço do boi. Até onde isso vai parar, gente? E com isso as contas não fecham e o desespero bate. Mas eu tenho uma informação importante que pode mudar o jogo a seu favor. Meu nome é Juliano Kélio e eu sou o advogado do agro. Olha só, a baixa no preço do boi pegou muita gente de surpresa. Alguns pegaram dinheiro no banco, compraram bezerros quando o arroba estava lá na casa dos 320 reais. E agora o preço de venda está rodeando 200 reais. E muitos lugares até menos que isso. E muitos acreditam que não tem mais saída e ficam à mercê do banco. Mas a verdade é que você tem o poder de alterar o calendário de pagamento. É isso mesmo. E com isso você consegue ganhar um fôlego para respirar e pagar a conta. Isso não é uma escolha da instituição. É um direito seu, pecuarista. O bom relacionamento com o banco é importante. Mas o primordial é você se salvar e conseguir pagar a conta dentro da sua capacidade. Já ouviu aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Então, não tenha medo. Enfrente-o o medo e reivindique o que é seu por direito. Não deixe que as ameaças do banco ou que conversas fiadas atrapalhem o seu trabalho de desenvolver a sua atividade e crescer no seu próprio ritmo. Se interessou pelo assunto, entre em contato com a gente, Alice. E você também é um advogado do agro. Siga as nossas redes sociais. Um forte abraço e fica com Deus.